O governo exibiu hoje várias armas que estavam na posse dos agentes da Força de Intervenção Rápida e de alguns elementos da população. A maioria dessas armas foram entregues voluntariamente, mas outras foram recolhidas de forma coerciva durante a Operação Stop. Segundo o Major Cândido Carvalho, os trabalhos de recolha de armas vão prosseguir. São botas, fardamentos, capas, armas de vários calibres, apreendidas pelas Forças Armadas durante as operações realizadas nestes últimos dias. Algumas estavam na posse dos ninjas, no edifício da Polícia Nacional e em casas particulares. Outras foram retiradas das mãos da população durante a Operação Stop realizada ultimamente. Após a decisão superior, que aspirou no dia 5 do mês passado, do mês em curso, que às 15 horas e 30 minutos do dia 5, todos aqueles que estavam em posse de qualquer equipamento ou armamento deviam ter feito a entrega dessas armas. E se não o fizeram, como não fizeram alguns, nós fomos de porta em porta buscar. E alguns também o fizeram voluntariamente. Uma grande quantidade de armamento que agora estão na posse das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. O número exato de armas ainda não foi especificado, tendo em conta que as operações continuarão, declarou o Major Cândido de Carvalho. Bom, assim que tivermos dado que já não existe mais arma, nós cessaremos as operações. Até que cessem as operações de recolha das armas, as Forças Armadas apelam que elas sejam entregues voluntariamente.